Para criarmos um loop de animação, trabalharemos com o track view, crie uma esfera, coloque ela mais ou menos a essa altura, marque um set key e dê um auto key, mova a timeline para o quadro 15, desça a esfera apenas no eixo z até sentido play, pegue o primeiro quadro, segure shift, copie o primeiro quadro e jogue até o quadro 30. Vai em Graph Editors, Track View Curve Editors, selecione todas as posições da esfera e vai em Parameter Curve of Range Types, clique em Loop, dê um ok, dê um play na timeline, perceba que foi criado um loop de animação, essa esfera estará sempre fazendo essa animação, contendo apenas 30 frames. Para criarmos 2 3 5 3 4 4 4 5 Obrigado.